Após a doação, um lanche é servido ao doador que precisará tomar muito líquido no decorrer do dia. Logo após a doação, a bolsa de sangue é encaminhada para a sala de produção. O sangue é retirado e encaminhada ao fracionamento, onde será separada em até quatro componentes. Nós pesamos a bolsa para depois fazermos um cálculo de conversão em ML. Então a gente faz esse peso aqui, já registramos as bolsas. Aqui nessa sala, que é a sala de processamento ou produção, as bolsas de sangue total, que é aquela que sai do doador, elas são submetidas a um processo de centrifugação, onde é separado concentrado de hemácias, plaquetas e plásmas. Depois que ele diz, olha, não foi encontrado nenhum parasita, não tem nenhuma doença, não tem hepatite, não tem isso, não tem aquilo, aí a bolsa é liberada, vem uma folha dizendo que ela está liberada, número da bolsa, registro, os iniciais do doador, tudo dentro de um cuidado para que não haja troca de bolsas nem de amostras. Em seguida, são levados ao local onde serão armazenados, até que sua utilização seja necessário numa temperatura que varia de 2 a 6 graus. O conhecimento quanto às normas e medidas para as temperaturas ideais é de grande importância, para salvar muitas vidas. Toda temperatura é controlada, todos anotados de 6 em 6 horas, essa temperatura, e qualquer problema que tenha, a gente já faz o remanejamento das amostras. O objetivo da FEMERON, o Hemocentro Regional de Rolim de Moura, é mostrar com transparência como é realizada a coleta de sangue. Passar um sangue para o paciente, para a pessoa que sofre um acidente, ou para uma gestante, ou alguma pessoa com câncer, um sangue de qualidade, depois que ela estiver completamente examinado, e com um controle de qualidade feito, de que realmente não tem nada que vai causar problema para o paciente. Agora, nós vamos conhecer a sala de preparo para amostra de malária. Como nós estamos numa região endêmica, então é obrigatório que se realize esse exame, a pesquisa do plasmódium, para todos os doadores. Em outras regiões do país, isso já não é necessário, mas como aqui nós temos essa incidência alta ainda de malária, mesmo o paciente não apresentando sintomas, é obrigatório que a gente realize esse exame, para descartar qualquer eventualidade de um portador são, e que essa bolsa possa vir contaminar alguém. Aqui é feita a separação das amostras, centrifugadas, e aí elas são enviadas para a realização dos exames sorológicos. Os testes das doenças transmissíveis, como hepatites, HIV e outras, esses exames são todos realizados em Porto Velho, no Hemocentro de lá, coordenador. Nestes ambientes, a temperatura do sangue precisa estar sempre nas faixas ideais. A falta de cuidados com a conservação e armazenamento apropriado do sangue pode comprometê-lo, levando ao seu descarte. Aqui é a agência transfusional, é o local onde as bolsas já liberadas, com toda a segurança, com todos os exames negativos, com tipagem, com tudo confirmado, elas vêm para cá para armazenamento e daqui que elas vão ser fornecidas ao receptor, ou seja, aquele paciente que vem a necessitar de uma transfusão. E hoje o Banco de Sangue de Rolim de Moura atende quantos municípios? Olha, nós atendemos toda a região da Zona da Mata, de Costa Marques para cá, São Francisco, São Miguel, Seringueiras, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Novo Horizonte, todos esses municípios daqui. E além disso, nós produzimos bolsa e enviamos também a Cacoal, que tem um hospital regional lá, e Porto Velho. Então, não só aqui os municípios da nossa região são atendidos, mas de uma maneira geral o estado todo.